E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day É um vídeo de dica e um vídeo top que depois eu vou concluir aqui Vocês vão ver tá pessoal É o seguinte, a dica é aqui da máquina, daquela bancada de reciclagem tá Antes de eu passar a dica pra vocês aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês A inscrição e marca aquele sininho E se você é fechadão com o Tubarão, corre aí embaixo O primeiro link na descrição é do canal 2 e vamos que vamos Brota lá galera, brotando um like Beleza, é o seguinte, agora vamos pra parada séria aqui tá Pessoal, o que que acontece? Aqui tem uma tabela, eu peguei de um rapaz gringo no Facebook Um grupo do Facebook, eu peguei essa tabela aqui tá E realmente eu testei e funcionou, beleza? O que que acontece? Aqui tá o percentual das armas Um exemplo, a Glock, quando ela tá aqui ó Meia boca vermelhinha aqui, ela te dá a chance de 25% Tá? Ela tá aqui, vamos dizer que ela tá gasta aqui 25% Ela te dá essa chance aqui ó, na mola Nessa paradinha aqui ó, tá vendo? Olha, 20% tu conseguia 12, provavelmente tu não vai conseguir Aqui fica muito difícil você conseguir alguma coisa Então essa daqui de cima aqui ó, você já tá com ela azul aqui ó, 50% utilizado dela Olha como aumenta aqui ó, 40% de mola, você consegue 25% Aí ó, tá vendo? 5 e 5 Quando você tá com 75% a sua Glock Olha isso aqui como é que ela tá, 75% Então, você aumenta aqui ó, 60% Eu vou fazer o teste aqui junto com vocês aqui Vou ver de repente, eu até dou uma gemada aqui Numa parada que eu coloquei ali tá 38%, 8% e 8% tá Esses dois aqui ó, sempre equipara Tá vendo? E quando ela tá cheia Aí é 81, 51, 11, 11 Então fica top tá? Eu quero ver se vocês entenderam Vou mostrar pra vocês agora na prática lá Vamos lá pro jogo Então chegamos aqui pessoal, vamos lá Vamos lá rapidão lá, pra gente poder ver como é que realmente funciona Beleza? Ó, repara aí ó, tá vendo? 16 moedas, ó Eu tenho essas paradas aqui A minha bancada tá Tá com 4% Eu coloquei uma arma mais ou menos, tá? Eu tava com esse caixote todinho aqui Essas armas make a trefe aqui Aí eu peguei e coloquei uma arma mais ou menos, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou dar uma gemadinha aqui, ó, 16 Vamos ver se vai vir, tá? Ó, olha aí galera Olha que lindo Eu coloquei ela com 50%, tá? É que não deu pra mostrar pra vocês ali Olha isso Olha que topzera Conseguimos 7 molas Peças originais, ó Olha isso Uma peça original E aqui nós conseguimos, ó Projeto de glock Esse daqui foi sensacional galera Foi sensacional mesmo, tá? Depois eu vou pegar uma glockzinha ali pra botar ali, tá? Vamos lá, vamos lá E agora que eu vou mostrar a parada pra vocês Caraca, o tubarão tá feliz demais Conseguimos abrir uma parada ali, ó Olha isso aqui pessoal Olha isso aqui, ó Eu consegui aqui, né? Beleza Eu tenho essa parada aqui pra poder equipar, tá? Eu tenho todos esses itens aqui Menos a cola A cola tá faltando 5 Dá pra acreditar nisso, pessoal? Dá pra acreditar nisso? Que a cola tá faltando 5? Não desliga o vídeo Que nós vamos fazer uma outra paradinha aqui, tá pessoal? Vocês entenderam muito bem a tabelinha ali, né? Vocês pegam, tiram a print da minha tela aí, do vídeo Divulga pra amigo de vocês essa tabelinha aí que vai ser top, tá? Essa tabelinha vai ser top E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vou mostrar pra vocês aí Vamos ver se vocês vão adivinhar o que eu vou fazer agora Vamos ver Vamos ver o que vocês vão adivinhar o que eu vou fazer Vai deixando no comentário aí, tá pessoal? Vai deixando no comentário aí Vai deixando no comentário Vamos meter um dirigir aqui Eu vou invadir o bunker Agora nós vamos invadir o bunker em qual sentido? Devastação Ou coletar Deixa aí no comentário aí Quem viu meu inventário ali vai tá ligado, tá? Vai tá esperto aí na parada aí Vamos ver, vamos ver O bunker tá fechado, né? O bunker tá fechado Beleza, vamos devagarinho, miudinho Pô, galera, tá batendo sono aqui Violento aqui, ó Beleza, vamos botar a senha aqui, ó Ó, vamos colocar a senha aqui Que é a meia, dois Meia, dois Quatro Nove Oito Show Explodiu o bunker aqui A gente vai entrar aqui de boa Vamos matar aquele zumbi ali na disciplina No miudinho, no sapatinho, pessoal Vamos matar logo ele ali Que eu quero Tá mostrando pra vocês o que a gente vai fazer aí, tá? Eu preciso de cola Será que aqui tem cola? Vamos ver De repente tem, né? De repente tem cola aqui Não, não tem cola É os mesmos itens, tá? Uma baixadinha aqui Ver se a gente consegue pegar aquele zumbi ali Tem que ir no miúdo aqui, ó Ihhh Show Roina, roina Fica sem cabeça Beleza Beleza, vamos pegar aquele outro ali, ó E vamos lá Vamos lá É isso mesmo, pessoal Eu vou abrir os caixotes do bunker, tá? Eu vou matar aquele zumbi ali, ó Vou matar aquele ali De miudinho no sapatinho Beleza Show Show Vou arrancar duas Então aqui, ó pessoal Olha o que eu vou fazer aqui, ó Ó Ó que bonito, ó Vou gastar Aqueles 30 cupons ali, né? Vou gastar aqueles 30 cupons ali Beleza Ué Ah, você pega de 20 em 20 Beleza Vamos abrir aqui, ó Ah, vamos colocar aqui, ó 20 Show Vamos colocar aqui, ó Mais 20 Tô fazendo suspensezinha aí, pessoal Tô fazendo suspensezinha aí Pra parada ficar marota aqui, ó Vamos abrir aqui, ó Vamos abaixar aqui Vamos arrancar o cucurucu dele logo Arranca aí Show Olha lá Caraca Que isso Ficou top Esse daqui foi top Vamos abrir aqui, tá, pessoal Vamos abrir aqui Pra ver se a gente consegue Alguma coisa aqui De bom aqui Que isso, cara Arrancamos o cucurucu do bicho Aqui Do mai Bolou, bolou Cupom verde, beleza Cupom verde Então vamos começar aqui, ó Vamos abrindo aqui Vamos pegando ali, ó Tubarão tá enrolando Hoje o tubarão tá enrolando Cara, no suspensezinha Que tem coisa boa pra gente, tá? Tem coisa boa pra gente Beleza A minha conta 2 Tá top de arma, tá, pessoal Ela não tá bem evoluída Mas ela tá top de arma, tá? Porque a gente tá conseguindo muita coisa Olha isso aí, ó Veio uma glock Veio mola Veio isso aqui, ó Que era isso aqui Beleza Isso aqui, essa carne seca A gente vai botar pra cá Show Vou me equipar com essa roupa dele aqui, ó Essa roupa meia boca aqui Show E vamos lá Vou pegar esse pé de cabra Vou levar o pé de cabra Vamos jogar essa parada pra lá Martela eu não quero A princípio vou levar isso aqui, tá, pessoal? E vamos ver aqui, ó Uhul 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 Olha isso Malandro Macá E uma doze Uma espingarda Boladona Boladona mesmo Beleza Será que aqui tem coisa boa pra gente? Vamos ver Rapaz, olha isso Agora aqui Veio bonito Veio florido Não veio as paradas aqui Mas veio top, hein? Beleza Veio top, ó Veio roda aqui de moto Aqui, ó Essa roda aqui Serviria pra minha conta 2, né? Rapaz Eu não consegui Vou ter que usar a Glock Vou ter que usar a Glock Aqui pra poder Invadir as paradas lá, né? Vamos lá Vamos subir aqui, pessoal Vamos subir Vamos subir aqui Com as paradas Depois eu venho aqui E pego as paradas Toda aqui, valeu? Depois eu pego as paradas Toda aqui Vamos ver o que a gente Faz aqui agora Tá? Show de bola, hein, pessoal Uma dica top Que eu passei pra vocês aí Então Deixa sua Glock Com 25% No mínimo No mínimo 25%, tá? Não deixe ela ficar vermelha Beleza? Que aí A parada ali Fica top, hein? Show E vamos em busca da cola Eu quero a cola Pra gente poder Conseguir invadir as paradas aí Será que aqui na Na paradinha aqui Sim, tá aqui Vamos no evento aqui, ó Vamos no evento Apareceu outro evento aqui, ó Vamos ter que ir de moto, cara Vamos ter que ir Dá bem que eu enchi o tanque, tá? Será que aqui nesse evento Aqui vai aparecer, pessoal? Não sei, hein? Vamos ver aqui, ó Tá conectado Mouse de camelô é fogo, né, cara? Meu mouse, pô Tá zoadão Tá zoadão mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo, tuba Vamos com tudo aí Ver se a gente consegue Alguma paradinha da hora Aqui, tá, pessoal? Vamos ver aí Que aí é massa, tá? Vamos só pecar geral aqui, ó A moto já veio aqui, ó Cadê? Ih, já veio aqui Cuspindo a gente? Não, né? Toma! Ficar sem cabeça Ficar sem cabeça Opa, show Celular E agora vem no miudinho aqui, ó Pudia vir aquele cachorrinho ali De boa pra gente, tá, pessoal? Pudia vir o cachorro de boa Beleza Vamos pegar esse cachote aqui E vamos remeter o pé Porque o vídeo ficou top hoje, tá? Uma dica Abertura de cachote do saguão Uai, a Glock assim, ó Uma Glock assim é top, tá, pessoal? A Glock assim é top Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu? Deixa aí que vocês acharam Tomo junto Abração Fui Fui